Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Gil Tutoriais, beleza como vocês estão, beleza? Gente, eu tenho feito algumas coisas e as pessoas estão perguntando, caraca, onde você tá? É, dá um tempinho aí, parando, quase não tô fazendo vídeo, tô desanimado, mas, tô de volta. Bom, eu vim atualizar um vídeo sobre Google Gamer, tá? Como apagar e como salvar de volta essa parte dos jogos, tá? Se você tá com o desejo de apagar seus dados dos seus jogos ou quer salvar em outra conta, bom, hoje você vai aprender, tá? Então, se inscreve no canal, deixe seus comentários, clique no sininho pra você não perder nada, porque eu vou trazer coisa nova aí, beleza? Então, assim, ó, eu já tô com o meu G9, não tô mais superando o telefone fraco, mas... Então, é o seguinte, vamos começar aí, fazer por onde? O que queremos fazer? Primeiro vamos baixar... Vou gravar o canal, que eu tô um pouquinho rouco, tá, gente? O Google Player Games Tá? Esse aqui, ó Geralmente, ele pode estar instalado, mas tá desatualizado, você atualize, tá? Fazer aí a atualização dele, é porque é necessário, ele que faz o salvamento dos jogos online e também fica os ranqueados dos jogos que vocês jogam, tá? Então, ele vai abrir aqui, vamos dar uma olhadinha e ver o que podemos fazer aqui, tá? Olha só como ele é, ele tem alguns joguinhos já nele, presta lá, você pode jogar, se você clicar aqui, ó O que você tá vendo aí? Ó, vai só pro lado, tá vendo? Cara, eu vou até parar porque esses jogos assim são... Então, aqui ó, os jogos estão em alto, que dá pra jogar, pra você baixar, tá? É... Aí você vai falar, Gil, cadê os meus jogos? Tá? Aqui, ó, clique na biblioteca Aqui tá em relação a todos os app's que você já teve, já instalou, ou está instalado, tá? Tá vendo aqui, ó Todos os jogos que foram instalados no meu aparelho telefone, que está na Google, ele está aqui pra instalar Se eu quiser instalar, eu peço instalar, tá? Ó, tem no Fidude, tem em outros jogos também E aqui no perfil Te dá seu level As conquistas que você fez, ó Show, ó Beleza? E aí você vai perguntar, Gil, como é que eu faço Pra apagar os jogos? Então você vem aqui na bolinha 3, aqui, ó Clique em configuração Nessa... Parte da configuração aqui Você tem que analisar alguma coisinha, tá? Ele tem aqui, ó Exibir vídeo automaticamente Você pode desativar Aqui você pode colocar seu tema, tá? Eu gosto muito do tema escuro Que é bom pra enxergar Mas vou deixar claro aqui pra vocês enxergar Você não vai ficar me esquecendo E aqui tá Algumas coisinhas, tá? Permitir que o usuário descubra seu perfil Ou seja, que ele fique Amostra o perfil Aprende o pessoal saber Que é você e saber o seu nível, né? Recebi convite de amigos Você pode ver a atividade dos jogos E os jogos que você tem acesso automaticamente Isso aqui também Agora que tá aqui é a parte dos jogos, tá? A parte dos dados Presta atenção Pra que vocês não dê erro, tá? Vou falar uma coisa pra vocês E quero que vocês entendam Primeiro Jogos online Online Todo jogo online Tem servidor Fora da Google Não é aqui na Google Então se você quer apagar um jogo online Não é aqui que você vai conseguir pagar não, amigo Não vou te falar pra mim por aqui não Você pode pagar sim Os seus progressos de pontuação de conquista Mas aqueles que já são locados diretamente Que é do servidor Da Google Save Fica salvo Você pode pagar aqui Você consegue fazer a limpa, tá? Que o save não vem automaticamente, tá? Ele vem salvo Então aqui, ó Mudar conta Excluir a conta do playgame Limpar histórico Precisa de novo Precisa de novo Aqui, ó Onde está o pulo do gato Vamos dar uma olhadinha aqui Ó Deixa eu ver se tem lido pra história Exibir, ó Exibir, tá? É aqui que eu queria chegar Preste atenção Se você quer apagar, excluir sua conta Da Google Game Você pode excluir, vai apagar o XP Não vai ter mais nada Começar do zero Abaço apagar Mas tu vai apagar tudo isso aqui Tá? É... Excluir os jogos individuais Com conquista É aqui que você vai apagar Tá? Todos jogos que você teve a conquista Ou tem um salvamento em nuvem Que na Google Play Gamer Você apaga aqui Você pode até tentar clicar Acho que eu não clica não Deixa eu ver um jogo aqui Da conquista zero Você pode clicar em excluir Você clicou aqui E vai excluir permanentemente, tá? Vamos dar uma olhadinha Mais algumas coisas Qual que não? Aqui teve algumas mudançazinhas Mudar a conta padrão para os jogos Tá? Vamos lá Vamos dar uma voltada para cá Deixa eu dar uma olhadinha Nessa página de links aqui Depois eu vou mandar um para os outros Mas é aquilo mesmo lá Apagar os jogos Você apaga ali Tá? Você apaga os jogos ali Por quê? Aqui você exclui Exclui o que você quer Tá? Ele não fica ali, tá? Eu queria achar O que é para mudar Que eu vou excluir para você ver Tá? Ele vai e apaga Seus dados não estão mais Não está apagou, entendeu? Aqui você exclui Todos os seus jogos Gil, mas tem como eu mudar Para outra? Você vai ter que ter uma outra conta Mas a gente vai ficar para o outro vídeo Eu estou fazendo isso aqui Para vocês verem Como você faz Para fazer isso, tá? Eu acho que é através disso aqui Que a gente vai fazer Mas vamos fazer para o outro vídeo Então Já você já sabe Como lidar Atualizar A Google Play Game E apagar Suas conquistas Lembrando Para que sua conquista Seja apagada E definitivamente Você tem que também limpar os dados Dos jogos também, tá? E apagar depois Na conquista Porque aí não fica salvo Beleza? Show de bola? Então galera Esse foi só mais um vídeo Muito obrigado mesmo Por vocês estarem aqui Tá? Deixem na descrição Qualquer dúvida Eu vou voltar com o próximo vídeo Como vocês mudarem Os saves dos jogos Para outra conta Certo? Forte abraço aí Obrigado E fui